Bom dia pessoal, a gente tem aqui a situação real, uma casa comum com uma placa solar estática em cima do telhado ela está voltada para o norte, norte original a 18 graus é isso aqui é a norma que se aplica para colocar a plaquinha solar na casa comum e aqui temos o girassol eletrônico, ele já está aqui olhando para o nascer do sol aqui, já está começando a nascer o sol está olhando para ele aqui de frente agora é um embate feroz, vamos ver quem sobressai o outro